Quatro pessoas ficaram presas, aliás, foram presas, né, por tráfico de drogas no bairro Bom Jardim, em Patinga. Com eles, a polícia encontrou barras de maconha e crack. A Gisele Ferreira tá chegando com informações dessa ocorrência lá do bairro Bom Jardim, né, Gisele? Foi por meio de denúncias anônimas, Nico, que a polícia chegou a uma residência onde havia ali pessoas fazendo uso de drogas. A polícia percebeu, né, essa movimentação dentro da casa, montou um cerco e conseguiu pegar as pessoas em flagrante. No imóvel, a polícia apreendeu seis barras de maconha, um quilo de crack, doze porções fracionadas da mesma substância, três porções de cocaína. E no fim da operação, a polícia apreendeu uma mulher de 37 anos e três jovens, um de 18, outro de 21 anos e um terceiro de 22 anos. Os quatro foram levados para a delegacia de polícia civil, onde deverão explicar aí qual é a participação de cada um com essas drogas aí que foram apreendidas e também levadas para a delegacia. Nico? Obrigado, Gisele. Eu vi ali a quantidade de coisa ali, né? Obrigado por sua informação. Daqui a pouquinho tá de volta aí. Gisele Ferreira. Obrigado. Gisele Ferreira.